É, tem que abrir um pouco mais a mente, né, assim, eu fiz uma pesquisa, né, aqui em São Paulo, o pessoal não faz um escalonado que algumas outras cidades fazem, que é 20, 30, 25, 30, né, aqui o pessoal costuma falar que é 30% e acabou, né, e aí eu fiz assim, ó, é 30%, mas se você fizer tal valor acima disso é 40. E aí, assim, teve pessoas que falaram pra mim, ah, mas e aí, né, 40 não é muito? Aí eu falei, não, se eu pegar 10 revendedoras, que é a minha meta, né, até final de março ter 10, se eu tiver 10 revendedoras vendendo pra ganhar 40, aumentou pra mim o valor, então pra mim tá ótimo, eu acho que é por aí o negócio, né. E aí, mais pra frente, eu tô aprendendo a comprar melhor pra, de repente, por que não aumentar esse comissionamento pra elas? Com certeza, total sentido. E é interessante que, assim, ó, você cria uma corrente muito forte, né, porque quando você tem uma pessoa que revende e, de repente, tem um comissionamento alto, ganha bem, outras pessoas também querem aquilo ali. Sim. Outras pessoas também querem. E agora, é fato que todas vão conseguir? Não, não são todas. Tem umas que vão chegar no 40, outras não vão. Outras vão ficar no 30, ou até menos. Uma coisa que a gente faz muito aqui é colocar 10% de comissão também pra algumas pessoas. O valor muito baixo é 10%. Porque tem gente que pega produto e, pra comprar pra si própria, com 30% de desconto. Já aconteceu. Aí compra 3 peças, compra 3 peças, paga 30% a menos e devolve, vendeu 200 reais no mês. É, uma coisa que eu fiz, eu não sei se tá certo, é assim, no primeiro acerto, se não for vender menos do que X valor, aí já não pega mais. Mas eu também não sei se tá certo fazer isso, porque aí, de repente, eu tô ali impedindo alguém de crescer, né. Às vezes, no primeiro mês não deu certo, mas o que eu não quero é revendedora que pegue o mostruário pra fazer isso. Vai pegar lá uma maleta, vai ficar com ela, vai olhar, vai comprar algumas coisas e vai ficar com a maleta guardada. Não, eu quero que a pessoa trabalhe, que tá fazendo esse trabalho de apresentar o meu produto pra que aí a venda aconteça. É, eu não colocaria exatamente assim, né, de, ah, você tem que vender X, senão você não leva outra maleta. Eu não gosto muito de condicionar, sabe, de condicionar as coisas. Eu gosto de colocar meta e pegar o comprometimento da pessoa naquilo que foi estabelecido. E tem muito mais chance de dar, porque quando a gente condiciona, o nosso cérebro tende a fazer uma comparação pro lado negativo. Ah, eu só vou ter tal coisa se eu fizer tal coisa. Então, tipo, fica uma coisa meio estranha. Então, quando você põe meta e pergunta pra pessoa, você tá de acordo? Você tá comprometida com isso aqui? Tô. Legal. Então é o seguinte, como é que vai funcionar? Toda sexta-feira, X hora da tarde, eu vou te mandar uma mensagem pra você me passar a tua venda semanal. Você tá de acordo com isso, de passar a venda? Então tá bom, essa venda eu preciso que você mande independente se você vendeu mil reais ou se você não vendeu nada. Porque eu preciso ter um acompanhamento aqui na empresa. A gente não tá aqui, né, isso você vai fazer na tua comunicação anteriormente, né, mas a gente não tá aqui pra brincar de ser um joia. Isso aqui é uma empresa. A gente vive desse negócio e eu quero que você viva dele também, que você faça parte dele também. Então a pessoa precisa ter essa visão, ter essa visão de que não é renda extra, de que não é brincadeira e de que você é uma marca séria, é um negócio sério. De que ela não vai poder pegar a tua maleta e deixar parada e pegar duas pecinhas pra ela pra comprar uma peça mais barata. Então, por exemplo, como é que eu inibo esse tipo de coisa? Primeiro, eu explico pra pessoa que se ela vender menos de 500 reais, ela tem 10% de comissão. Se ela vender menos de 200, ela não tem nada de comissão. Não ganha nada. Por quê? Aí, olha que loucura. Daí quando a pessoa chega e olha pra tua escalonamento, ela fala zero de comissão. Nossa, 10% de comissão. Aí você diz, olha, você acha justo você ganhar a mesma coisa de comissão do que alguém que vendeu 200 reais? E vamos supor que você vendeu 2 mil. Você acha justo você ganhar o mesmo percentual de quem não se dedicou? Você foi lá, vendeu, buscou, você vendeu 2 mil. E a coleguinha lá, ela não se dedicou. Você acha justo? Você gostaria? Aí ela vai pensar, ela vai se colocar, porque agora é ela que tá vendendo 2 mil. É, pensando bem, não. Pois é. Eu quero que você venda no mínimo 2 mil pra você colocar mil reais no teu bolso. Todo mês. Só que quem não se dedicar não vai ter, não ganha. Então, as pessoas lá que não querem se dedicar, elas não ficam na nossa equipe. Só que em contrapartida, olha aqui, ó. Tá vendo a fulana aqui? Essa aqui é uma das nossas melhores vendedoras. Mês passado ela ganhou 5 mil de comissão. Pra você ganhar 5 mil de comissão, você vai começar com essa maleta, você vai vender 3 meses desse jeito, depois você vai ter uma maleta muito maior. Aí você vai poder bater 5 mil de comissão no mês. Quem é que ganha 5 mil de comissão hoje? Salário hoje? Bom, sei lá, engenheiros muitas vezes não ganham hoje. Engenheiros, advogados, às vezes não ganham isso hoje. É verdade. É fazer elas entenderem assim, que tira esse negócio de renda extra. É uma oportunidade de você ganhar dinheiro.